E aí galerinha, hoje a gente vai jogar Tennis on Power Trip galera, esse jogo de Ben 10 maravilhoso Então vamos lá mano, já iniciou o jogo assim que eu entrei, então olha só, tem vários obstáculos aqui Será que esse coisa azul mata a gente? Ah mano, eu não posso clicar, peitar nem naquele coisa azul cara Olha só, tem que me abaixar, beleza, não posso peitar, ah mano, não tem como pular, tem sim galera Eu não posso peitar nem nos espinhos, nem naquele bichinho azul galera, e tem que me abaixar aqui, beleza Tô entendendo aqui a dinâmica do jogo galera, nossa mano, perdi mano, vamos ver se a gente consegue andar muito aqui nesse mapa aqui do jogo né Beleza, até aqui tudo bem, tô coletando algumas moedinhas, algumas moedinhas, beleza Tem esse coisa azul que eu sei que não posso passar por ele Aqui eu tenho que, ah mano, não acredito mano, nossa cara, é muito difícil esse jogo cara E é por isso galera, esses jogos difíceis aqui, são sempre bem viciantes, beleza Ah mano, eu pensei que eu tinha conseguido galera, mas não consegui Mano, agora sim eu vou bater uma boa pontuação, vocês vão ver, beleza Passei pelos espinhos por aqui, ah mano, agora que vai ser fácil Passei por aqui, isso, beleza Aqui galera, agora aqui, 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 ah mano, errei galera Agora sim mano, agora eu vou, agora eu vou com tudo galera, beleza Eu vou pegar o costume aqui do controle do jogo galera, porque é difícil demais controlar esse jogo Beleza, consegui passar por tudo aqui, isso, nossa cara Eu tô bem adiantado, tô bem adiantado, bem adiantado mesmo Ah mano, perdi de novo galera, vamos ver Agora vai, agora vai, eu tenho fé, tenho fé que agora vai galera Hum, coletei a moeda, passei por isso Ah mano, não galera, não vou conseguir Mano, eu vou tentar, vou tentar mais uma vez Agora eu vou utilizar todas as minhas habilidades Não, não acredito cara Não acredito cara Beleza, agora sim galera, agora sim eu vou conseguir Nossa cara, consegui passar por aquilo mano Beleza, tô conseguindo, tô pegando as manhas aqui do jogo galera Enquanto não pegar as manhas, não vai não hein Ah mano, perdi de novo Beleza, a última tentativa cara Se eu não conseguir me dar bem aqui, eu não vou conseguir me dar bem nunca Beleza, consegui passar por todos os obstáculos até agora Tem esses negocinhos azul, beleza Passei aqui por cima Vim aqui por baixo Vim aqui por baixo Vim aqui por baixo E pulei Beleza, passei por vários obstáculos Tá ficando cada vez mais rápido e mais difícil galera Beleza, pulei aqui Me abaixei E isso galera, tá tudo dando certo Nossa mano, só por esse lado aqui eu tô conseguindo passar todos os obstáculos Beleza, passei por mais um obstáculo Ah mano, não consegui Mas é isso galera, eu vou ficando por aqui Parece que é impossível eu conseguir passar desse jogo galera Então se vocês gostaram, se querem uma parte 2 Eu tentando zerar esse jogo Que eu acho que é meio impossível né Ou bater uma apontação alta É só comentar aqui embaixo Espero que tenham gostado aqui da apresentação desse jogo Até o próximo vídeo Fui!